Música Gente, eu mereço tirar uma foto com vocês, posso? Posso tirar uma foto com vocês, Belém? Vocês, Belém? Eu mereço Gente, com gentileza Eu vou até me abaixar aqui, tá bom? Pra mim marcar esse show no Instagram Marcar na história Um dos melhores shows do TF Na carreira, abrindo A noite, tem que respeitar O TF Joga a mãozinha, as duas mãozinhas pra cima Quem tá solteiro, quem tá feliz Quem é da minha, mano, paraíba Joga as duas mãozinhas pra cima É nóis Eita, porra Quem tá com saudade do seu jovem Quem já tá com saudade Eu já tô com saudade já Eu já tô morrendo de saudade já Chega pra ir a bateria, parou o seu filho Parou o seu filho Cadê o pedal? Cadê o pedal? Cadê o pedal aí, vai Isso Quem ama o São João da Horizão aí Lume da fogueira, vai Lume da fogueira, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tira o pé do chão Vai, 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 vai Vai No lume da fogueira, vai, vai, vai Vem cá No lume da fogueira, vai, vai, vai No lume da fogueira, vai, vai, vai Filma, filma aí, vai Filma aí, vai Filma aí, vai, vai O lume da fogueira, vai, vai, vai No lume da fogueira, vai, vai, vai No lume da fogueira, vai, vai, vai Quem não quer que o São João se acabe Joga a mão pra cima Quem não quer que o São João se acabe Numa Ó, São João é bom Se eu não acabe, sei lá, não Azulinho vai Vai, vai, vai Acesa a porta do sol Ligue, ligue, ligue Capodria, guardante inteira Vem, ligue, ligue Mas a saudade verdadeira E vai no céu Volta, meu barão A solidão É o quê? Só quem tá solteiro, vai Oh, 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 vai Chega, meu povo de parra Regravenção Chega, meu povo de parra Regravenção Chega, meu povo de parra Regravenção Quem tá feliz, joga a mão pra cima Alô, velho, alô, velho Mas eu quero me trapar no pé de coco O quê? Eu quero me trapar no pé de coco E depois eu quero me trapar no pé de coco Eu quero me trapar no pé de coco Depois eu quero me trapar no pé de coco Eu quero me trapar no pé de coco É o seu pedido de Belém, é o seu pedido de Belém Vai, 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 vai Quem vem dizendo que eu sou dovo Que nos lança o paladinho Ai, que delícia E aí, Degon E aí, Degon